E a nossa capital, Brasília, completou 64 anos no último domingo. Desde que foi inaugurada, a Praça dos Três Poderes nunca recebeu obras de restauração. O Ministério da Cultura e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, anunciaram a restauração dos monumentos e do espaço público do local. O IFAM anunciou que fará uma licitação para contratar a empresa responsável por formular para a restauração da Praça dos Três Poderes, em Brasília. Segundo o Instituto, o custo será de aproximadamente um milhão de reais e os recursos virão do novo PAC. Segundo a Ministra da Cultura, a obra é essencial para o país. Essa praça é um tesouro, é a praça mais importante do país e precisa justamente porque ela tem algumas, várias coisas a serem reformadas, como a questão da reforma do piso, ela tem algumas áreas que são aliadas, tem a questão de iluminação. O presidente do IFAM explicou que apesar da manutenção da Praça dos Três Poderes ser de responsabilidade do governo do Distrito Federal, o governo federal vai financiar o projeto. Mas a obra de restauração será executada pelo GDF. A praça sendo de responsabilidade do GDF, em tese, o governo federal não teria esse papel de assumir essa responsabilidade, mas nós estamos assumindo conjuntamente. Nós entrando com o projeto e eles com a obra posteriormente. Então nós vamos fazer todos os esforços para que o projeto elaborado, entregue na mão do GDF, haja obra, obviamente, contando com o compromisso também dos gestores públicos locais. Leandro Grassi afirmou que não apenas o tempo foi responsável pela degradação da praça. Segundo ele, os ataques de 8 de janeiro de 2023 à sede dos Três Poderes agravaram muito a situação. O 8 de janeiro agravou a situação da praça, em especial do seu piso, com os buracos que foram criados quando os criminosos retiravam as pedras para atacar nos vidros. Ali se abriu um conjunto de danos, de buracos no piso. Então tem a ver, sim, também com uma resposta a esse agravamento que o 8 de janeiro provocou, mas também, como a ministra bem colocou, sobre a importância da praça, uma praça monumental, histórica, patrimônio mundial, que além do seu piso, além da sua estrutura, acolhe um conjunto de monumentos, um conjunto de referências culturais super importantes que estão no escopo do projeto, inclusive. De acordo com a ministra da Cultura, as obras de restauração da Praça dos Três Poderes devem começar no ano que vem. Nós estamos muito felizes por isso, um pedido do nosso presidente Lula também, que quer tratar a cidade, a nossa capital, como ela merece.